Música É isso aí galera, Nelson Youssef Em carne e osso aqui Tá fazendo um calor lascado aí fora E como vocês viram aí no texto aí na descrição do vídeo Eu vou mostrar um pouco aqui de perfumes para o calor Tá? É claro que muitos daqui vocês já viram, alguns não Tá certo pessoal? Perfumes que refresca, perfumes aquáticos Perfumes aí bacana para esse calorzão aí Tá certo? O primeiro que eu vou começar O primeiro Vou começar pelos mais baratinhos, tá? Pelos mais baratinhos Depois vou para os mais caros O primeiro é esse aqui É o Vodka Man Que é um clone aí do 212 tradicional Perfumão Perfumaço aí dá para estar usando aí no calor Também Galera, é um perfume que você encontra nos shoppings, tá? Esse a gente não vende aqui no canal Tá? A gente faz uma outra linha A nossa distribuidora não trabalha com vodka Mas é um perfume É um perfume assim que eu indico você usar Porque o custo-benefício dele é sensacional Tá? Ele não tem uma fixação boa Ele vai fixar umas 4 horas aí no máximo Mas nada que você não pode estar reaplicando Tá super agradável Super gostoso demais É o Vodka Man Tá? O outro que eu vou estar mostrando É esse aqui, ó É um dos que eu mais gosto da linha Vodka também Que é um clone aí Do Green Eyed Street de Creed Tá? É mais um perfume aí que Meu Deus Pessoal, ele é aquático, fresco, verde Na mesma pegada que ele tem Da refrescância Ele tem uma coisa verde É sensacional Você sente aqui uma bergamota É um perfume muito gostoso Tá? É o Vodka Limited Edition Limited Edition Também o Vodka De Paris Elisées Sensacional Tá? Agora eu vou pra um outro aqui Vai ficando mais caro agora Tá? Agora eu vou pra esse aqui Que é um também Que é aí que eu já falei Mil vezes Tá? Sobre ele E é um perfume que Eu curto muito Tá? Eu sou assim Eu gosto de perfume importado Ele também é um importado De Loncom É... Apesar de ser um perfume baratinho Pessoal, é um perfume sensacional Ele é o killer É o killer Do Ferrari Black Gente Que perfume delicioso Ó Pós banho Nossa Eu saio do banheiro já Porque é muito bom mesmo É o Charme Tá? Esse é o Charme For Men De Loncom Eu não sei como ele tem ainda Tudo isso Se eu Eu uso tanto ele A minha patroa Tá aqui do lado Ela pode Confirmar isso aí Pessoal Agora eu vou pra um Mais Mais Caro Que é O CR7 também Que é um perfume Sensacional Até mais fresco Até mais fresco Que o Charme Muito bom CR7 Plate Cool É um perfume Também aí com saída de Tangerina Perfume que tem uma lavanda É um perfume bem gostoso Tá? E você pode estar Usando aí como assinatura Nesse calorzão Sem problema nenhum Todos os dias Você vai alcançar Esse perfume aqui Tá? Porque é um perfumaço Perfumaço Você vai pagar aí na Na faixa de uns 120 128 Tá certo? É um perfumaço Os Vodka Tá na faixa De uns De uns 80 90 Charme também 96 Por aí É tudo nessa base Tá? Agora Eu vou mostrar um aqui Que É um dos meus Preferidos Da casa In The Box É um dos meus Preferidos Aí pro calor Tá? É também um perfume Que eu não vendo Mas Eu indico Porque é sensacional É O New Aventis Sensacional É um perfume Doce É um perfume Que tem um abacaxi Aí Uma Uma flor de laranjeira Sensacional Gente É É É do uma É do uma Ele tem uma saída Ele tem uma saída Que é impressionante É É surreal Eu já vi muitos Perfumes De nicho De nicho Que não tem Essa saída Que esse perfume Aqui tem Tá? New Aventis Da casa In The Box Sensacional Agora Agora ficando um pouquinho Mais caro Ficando um pouquinho Mais caro Aí CK1 De Kelvin Klein Perfume Completamente Aquático Com notas Marítimas Aí Sensacional Esse aqui Ele remete A Praia Não tem jeito Que delícia Que delícia De perfume Esse vidro fosco Aqui Ó É É É isso aí mesmo É Praia Verão Esse aqui É Praia Engarrafada Tá? É Praia É Água Azul Engarrafada CK1 Tá certo? O próximo Que eu vou Estar mostrando É um Também Que eu Uma das Casas Que eu Mais gosto Aí Perfume Sensacional Delícia É o Individuel Da casa Montblanc Montblanc Individuel Sensacional Pessoal Olha só Notas De topo Menta Bergamota Notas De coração Lavanda E gerânio Notas De base Baunilha E sandalô Sensacional É É O Individuel Da casa Montblanc Tá certo? Mais um Aqui Que eu vou Colocar Pra vocês É da casa Paco Rabanne É esse É esse cara Aqui Esse cara Quando você Lê Quando você Lê As notas Olfativas Dele Que você Lê Ali O perfume Tá escrito Assim Ocasiões Academia Você que quer Um perfume Pra usar Na academia Você que quer Um perfume É Ele 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 é Ele é Um cítrico Mas ele é Um cítrico Com ervas Tá? Ele não é Um cítrico Que nem É como Um outro Que eu tenho Aqui Ele tem Especiarias Ele é Diferenciado Tá? Ele é Um perfume Sensacional Esse carinha Aqui De Paco Rabanne Excess Esse é um Eau de Toilete Tá? Ele também Não tem Uma fixação Muito longa E nem Uma projeção Também Muito longa Tem uma projeção Assim De um Meio metro E olha lá Tá certo? Agora eu vou mostrar Um aqui Que É um perfume Também Que É um aquático Diferente É um aquático Que me surpreendeu Um aquático Que tem Uma Nossa Até Saliva Ele chega A ser salgado Tá? Que é esse Cara aqui De John Varveitos Esse aqui É um perfume Com especiarias Tá? Ervas Além dele ser Aquático Ele é um perfume Não tem nem onde espirrar Mais Ele é um perfume Que eu falo Que ele é salgado Ele é marítimo Parece que ele traz Aquela coisa Da Da espuma Da espuma do mar Sabe? Sensacional É esse aqui O Artisan Aqua Tá? Olha só Que legal Artisan Aqua Nessa sua Embalagem Feita Artesanal Mente Outro perfume Por último Não menos importante Agora o mais caro De todos Tá? Que eu vou mostrar Aqui É um cara Também não tem Uma fixação Muito longa Mas é um dos mais Tops Aí que eu tenho Na minha coleção Tá? É um Chanel Que é O Chanel Egoíste Platino O Egoíste Platino Gente É outra Qualidade É outra É outra É outra Qualidade Tá? Mais um aí Que você pode Estar usando Aí no verãozão Pessoal Só fica uma dica Aqui Pra vocês Tá? Perfumes cítricos Com notas cítricas Cuidado com o sol Tá? Você que for usar Esse cara aqui Ou algum Desses outros cítricos Cuidado com o sol Você que tem Pele morena Principalmente Tá? Porque Os raios Ultravioleta Pelas notas cítricas Podem manchar A pele Tá? Então Cuidado Pra não ficar Exposto Aí se você Vai ficar Muito tempo Aí debaixo Do sol Cuidado Aí com Os perfumes Cítricos Tá certo? É bom Aí tá passando Antes um protetor Solar Pra depois Tá passando O perfume Tá certo? Fica a dica Aí Eu sou Nelson Iosef E essa Foi a dica De perfumes Para o calor Tá certo? Eu vou ficando Por aqui Até o próximo vídeo Partiu